E eu nunca fui, sempre fui um meio avesso a questão de luta, qualquer tipo de luta, sempre, nunca gostei, nunca fui a minha praia. Até hoje a minha esposa fez Muay Thai durante um tempo e tudo mais, as luvas são dela. Descobriu porque ele é avesso, né? Completamente, né? Eu tenho por favor, tenho por favor. As luvas são dela, ela tem caneleira, tudo, treinou durante um tempo. E aí ela me usou de sparring, um dia ela me usou de sparring. Não, vem cá que eu quero, eu preciso treinar, não faz nada. Tá lavando a louça até hoje, né? Tá lavando a louça até hoje em casa. Ela não fez nenhuma luta, nada, só... E ela é canhota, então o treinador dela sempre dava muito incentivo, né? Pô, você é canhota, a gente nunca sabe de onde que vem a pancada, porque o canhoto bate com a direita e com a esquerda com facilidade e tal. Aí eu falei, tá bom, né? Vou lá, vou servir de sparring. Tô lá na sacada do apartamento. Nessa época eu morava ali na Vila Fora, tô na sacada do apartamento. Eu caiu da sacada, né? E ela vem e ela fala assim com a caneleira, ó, coloca aí. Meu, eu vou apanhar agora que nem cachorro magro. Fechou a porta da sacada, falou só nós dois aqui agora. E a Vitória assistindo, né? A sacada do apartamento, normal, né? A TV aqui, a sacada aqui. E a Vitória assistindo um desenho qualquer na televisão. E eu, ai! Ela não bateu em lugar nenhum, ela só bateu na coxa. Na terceira pancada eu falei, Fihá, tchau. Eu vou... Por que você me deu proteção sem bater aqui? Eu falei, não, viu? Deixa, eu vou jogar bola. Claro. Eu vou jogar bola. Obrigado.